Não tem Não tem E dias até Cada vez que nasce um lugar de Não tem Cada vez um enego Que pura história Não tem Não tem Conversa sobre mim Porque É que só De amor De um homem que te amava e te querendo deixar Te diz Fala Tudo por favor Que mais difícil Pra me guardar se for um falavo Que mais difícil Pra tudo depois de me tirar a vida Fiquei perdendo se ficar bonita Não te gostava do que deu Mas eu deixo Eu te peço beleza Diga que mal te fiz Eu te peço Deus Diga que mal te fiz Foi bonito Foi 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 Seguindo com a paz, você não vale O céu cheio de amor Te amei, te mostrei Que o teu amor foi mais profundo Me trouxe, me entreguei pra o que é Chorei, chorei Se eu adornei minha alma de você Amar de você, saudade de você De manhã só pra dizer Tô me enganando o que é Chorei, chorei Se eu adornei minha alma de você Amar de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Tô me enganando o que é Chorei, chorei Se eu adornei minha alma de você Amar de você, saudade de você